Conta a história do Amaral e Joelmir Betting. Ai, caramba, isso aí vai demorar. O Amaral teve aqui, a gente não perguntou. O Amaral e Joelmir Betting, o Alfa e o Omega. O Amaral a gente vai ter que fazer o segundo episódio com ele, irmão. Faltou história. Não, rapidinho, ele foi... Porque ele... Nós, na época da Formalache, estavam... Se o leite começou a engrossar, ficou bom, né? Aí o Joelmir Betting foi dar uma palestra pra gente sobre investimento, né? Legal. E o Amaral falou assim, ah, não vou não, porque minha tia já falou que a poupança dá mais. Tudo que você põe lá, você põe cinco. Depois de dois, três meses, tem sete. Falei, é mesmo, Amaral? Então vamos lá, é só pra ouvir. Aí chegou. Aí o Vanderlei tinha comprado imóveis, o Klebão Dólar. E o Amaral com a poupança. Aí começa, Joãomir Betting, a economia com a deflação, a indexação da moeda traz um cenário de incerteza. A volatilidade do câmbio, não sei. O Amaral... O Amaral olhou pra mim e falou assim, Ele não ia falar de dinheiro? Ele ia... Puxa... Vista quieto, Amaral. Aí... Ele tá entendendo lá, eu falei... Tudo que você perguntar, você pergunta pra mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí começa, Joãomir Betting. Meu Deus. Dólar. Quem investiu em dólar, fez um péssimo negócio. Aí o Klebão. Esse cara não sabe nem. Falei, pô, o Klebão é conselheiro do governo. Ele faz prêmico. E o Klebão mora hoje lá em Orlando, lá o Klebão. O dólar tá estável, não sei o que. Aí imóveis, o Vanderlei. Agora tu tem quilo. Quem investiu em imóvel, fez um péssimo negócio. A taxa de juros, não sei o que. Foi caindo o dinheiro. Aí o Maral. E nesse cenário de incerteza, a velha e tradicional poupança. O Amaral ganhou. Ele falou, fala isso, meu tio é foda. O Amaral aqui, ó. Toma. O Amaral ganhou, cara. Putz, eu não apostava. O Amaral ganhou, não é? O Amaral figura demais, cara. Os caras comprando o té. O Amaral é dólar. O meu tio falou que você põe 5, dá 7. Dá, dá mais, dá mais. O Amaralzinho demais. O Amaral. 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 O Amaral.